O Segredo da Flor de Ouro Carl Gustav Jung, Richard Wilhelm Tai-Idi Hua-Zung-Tzi O Segredo da Flor de Ouro 1. A Consciência Celeste Coração Mestre Lu-Tzu dizia Há aquilo que é por si mesmo denominamos sentido, tal. O sentido não tem nome, nem forma. É o Ser Uno, o Espírito originário e único. Ser e vida não podem ser vistos, estão contidos na luz do céu. A luz do céu não pode ser vista, está contida nos dois olhos. Hoje serei vosso guia e revelar-vos-ei o Segredo da Flor de Ouro do Grande Uno. A partir daqui explicarei, pormenorizadamente, o que se segue. O Grande Uno é a designação daquilo além do qual nada mais existe. O Segredo da Magia consiste em utilizar a ação para achegar a não-ação. Não podemos passar por cima de tudo, pretendendo penetrá-lo diretamente. O princípio tradicional é tomar nas mãos o trabalho com o ser. Através disto, evitar-se-ão extravíos. A flor de ouro é a luz. Qual é a cor da luz? Tomemos a flor de ouro como analogia. Esta é a verdadeira força do Grande Uno transcendente. A palavra A palavra Abre aspas O chumbo da região da água tem somente um sabor. Fecha aspas Significa isto. No livro das mutações lemos Nota de rodapé número 1 Abre aspas O céu gera água mediante o Uno. Fecha aspas É esta a verdadeira força do Grande Uno. Ao alcançar este Uno, o homem é vivificado. E ao perdê-lo, morre. No entanto, apesar de o homem viver na força, a ar prana, ele não vê a força, ar, da mesma forma que os peixes não veem a água. O homem morre quando lhe falta o ar da vida, do mesmo modo que os peixes sem água perecem. Por isso, os adeptos ensinaram as pessoas a manter o originário e a preservar o Uno. Este é o movimento circular da luz e a preservação do centro. Quando se conserva esta força genuína, pode-se prolongar o seu tempo de vida e então utilizar o método de fundir e misturar, a fim de criar um corpo imortal. O trabalho do movimento circular da luz é inteiramente baseado no movimento reversivo, para reunir os pensamentos. O lugar da consciência celeste, o coração celeste. O coração celeste fica entre o sol e a lua, isto é, entre os dois olhos. O livro do castelo amarelo diz, abre aspas, no campo de uma polegada da casa de um pé, pode-se ordenar a vida. Fecha aspas. A casa que mede um pé é o rosto, o campo de uma polegada no rosto, o que poderia ser senão o coração celeste. Em meio à polegada quadrada, mora a magnificência. Na sala purpúria da cidade de Jade, mora o deus da vitalidade e do vazio extremos. Os confucionistas chamam-na o centro do vazio. Os budistas, o terraço da vitalidade. E os taoístas, a terra dos antepassados ou o castelo amarelo. Ou ainda, a passagem escura ou espaço do céu primeiro. O coração celeste se assemelha à morada. A luz é o senhor da casa. Por isso, assim como a luz segue um movimento circular, todas as forças do corpo inteiro se apresentam diante de seu trono. Como quando um santo rei estabeleceu a capital e criou as leis básicas e todos os estados se aproximam com dádivas em tributo. Ou, como quando ao senhor tranquilo e lúcido, servos e servas obedecem as ordens de bom grado, cada qual fazendo seu trabalho. Por isso, necessitais apenas pôr a luz em movimento circular. Este é o mais sublime e maravilhoso dos segredos. É fácil pôr a luz em movimento. O difícil é fixá-la. Quando permitimos que ela se move em círculo suficientemente, então ela se cristaliza. Este é o corpo espírito natural. O espírito cristalizado forma-se além dos nove céus. Este é o estado do qual se diz no livro do selo do coração. Abre aspas. Silenciosamente levantas voo pela manhã. Fecha aspas. Para a realização deste princípio, não é necessário procurar qualquer outro método a não ser nele concentrar os pensamentos. O livro Long Yan Nota de Rodapé número 2 Diz Abre aspas. Mediante a concentração dos pensamentos, somos capazes de voar e nascer no céu. Fecha aspas. O céu não é o amplo céu azul, mas o lugar em que a corporeidade é gerada na casa do criativo. Quando se prossegue muito tempo nisso, surge naturalmente outro corpo espírito. Além do corpo. A flor de ouro é o elixir da vida. Jindan, cujo significado literal é a esfera de ouro, pílula de ouro. Todas as transformações da consciência espiritual dependem do coração. Reside aqui uma magia secreta, a qual, apesar de ser perfeitamente exata, é fluida, exigindo uma extrema inteligência e lucidez, assim como um extremo aprofundamento e tranquilidade. As pessoas desprovidas dessa extrema inteligência e compreensão não encontram o caminho da utilização. Ao passo que as pessoas desprovidas do extremo aprofundamento e tranquilidade não conseguem estabilizá-lo. Esta sessão esclarece a origem do grande sentido do mundo, tal. O coração celeste é a raiz germinal do grande sentido. Quando se é capaz de uma completa tranquilidade, o coração celeste se manifesta por si mesmo. Quando o sentimento é tocado e se exterioriza diretamente, o homem nasce como ser vivente originário. Este ser vivente encontra-se desde a sua concepção até o nascimento em seu verdadeiro espaço. Assim que o toque da individuação entra no nascimento, o ser e a vida dividem-se em dois. Desde este momento, se a maior tranquilidade não for alcançada, ser e vida não tornam a encontrar-se. Por isso, disse no plano do grande polo, abre aspas, o grande uno contém em si a verdadeira força, prana, a semente, o espírito, o ânimos e a ânima. Quando os pensamentos se tranquilizam plenamente, de modo a ver-se o coração celeste, a inteligência espiritual por si mesma atinge a origem. Este ser habita sem dúvida o verdadeiro espaço, mas o lampejo da luz habita nos dois olhos. Portanto, o mestre ensina o movimento circular da luz a fim de alcançar o verdadeiro ser. O verdadeiro ser é o espírito originário. O espírito originário é justamente ser e vida. E quando nisto se reconhece o real, aí está a força originária. E é justamente isto o grande sentido. O mestre, a partir deste momento, cuida de que ninguém se engane no caminho que conduz da ação consciente à não-ação inconsciente. Por isso, diz, a magia do elixir da vida utiliza a ação consciente para chegar à não-ação inconsciente. consciente. A ação consciente consiste em pôr em andamento o caminho circular da luz mediante a reflexão para que se manifeste o desencadeamento do céu. Então, se nascer a verdadeira semente e se empregarmos o método correto para fundi-la e misturá-la, criando assim o elixir da vida, passaremos através do desfiladeiro. O embrião se configura e deve ser desenvolvido mediante o trabalho do aquecimento, da nutrição, da imersão no banho e lavamento. Tudo isto passa para domínio da não-ação inconsciente. É necessário um ano inteiro deste período de fogo para que o embrião possa nascer, separar-se da casca, passando do mundo comum para o mundo sagrado. Este método é muito simples e fácil. No entanto, comporta tantos estados de transformação e mudança que se diz. Não é com um salto que se pode obtê-lo. Quem busca a vida eterna deve procurar o lugar em que ser e vida surgem originariamente.